A repórter Adriana Cimino está no Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo, onde acompanha o velório do sociólogo. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. O velório começou às 8 horas da manhã e por duas horas ficou fechado apenas para a família. Às 10, ele foi aberto ao público e desde então, centenas de pessoas estão vindo até aqui para prestar as últimas homenagens e também solidariedade à família, à viúva Cléo Miranda e às duas filhas. Uma delas, a diretora de audiovisual, Talita Miranda, falou sobre a dedicação do pai ao trabalho. Ele era completamente entregue para o que ele fazia, para a grande missão dele, civilizatória, humanitária, de sempre dar e poder prover aos outros. Ivo Dallaco, que é vice-presidente da Fê Comércio, a instituição responsável pela gestão do Sesc, falou sobre a escolha de prestar essa última homenagem aqui no Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo. Pompéia, elas têm esse simbólico e, a partir da Pompeia, nós desenhamos o Sesc São Paulo. Hoje são 44 unidades no Estado e mais 10 em gestação e edificação. Então, fazia todo sentido que esse encontro, pela nossa despedida, passe aqui. E veja quanta gente bonita está aqui. Nós estamos nos despedindo com tristeza, mas com alegria de termos esse legado para carregar. É um legado. Nós temos esse dever agora de honrar o trabalho do Danilo. Autoridades e artistas de diversos segmentos chegam aqui ao Sesc. O ator Cássio Escapim, o cantor e compositor Tom Zé, os gêmeos, os muralistas, são alguns dos que vieram prestar essa última homenagem a Danilo dos Santos Miranda. O velório fica aberto até às 3 horas da tarde para o público. E às 5 da tarde será realizada a cerimônia de cremação em Itapecerica da Serra e a cerimônia será fechada para a família. Ou melhor, a cerimônia será aberta e também pode ser acompanhada. Informação de última hora aqui que a gente recebeu. A cerimônia de cremação às 5 da tarde em Itapecerica da Serra também poderá ser acompanhada pelo público. Joyce. Ok, Adriana, obrigada pelas informações. Boa tarde.